Fala gatão, fala gatona, bem-vindo ao meu canal do YouTube, meu nome é Eric Tavares Tavares Lás no final do vídeo Hoje eu vim aqui falar do Pulto 1.4 2014 Ele é flex, 4 cilindros, 88 cavalos, carro completo pra você, tá bom? O vidro dele é elétrico, direção hidráulica, trava nas 4 portas O vidro também, nas 4 portas, o carro ideal pra você e pra toda a sua família Hoje nós temos as melhores taxas de financiamento do mercado, a partir de 0.79 AP O que você tá esperando pra conferir esse carro comigo? Então, vamos lá, quer conhecer essa máquina por dentro? Vem comigo, oferecimento, eu mesmo, o que você procura? Tá comigo! Quer saber o preço dele? Hoje eu vou falar, 29,900 é seu esse carro Vem, corre pra cá pra conhecer esse carro Carro completinho, viu galera? Ó, lindo por dentro, lindo por fora Carrinho pra você e pra sua família Olha, carrinho novo, olha Eu pago até 100% da tabela FIP no seu usado, tá bom? Eu me encontro na RK Automóveis Petrono Portela 357, tá bom? Dá uma passadinha aqui com a sua família Vem tomar um café com a gente Que você vai sair com essa máquina Esse final de semana daqui, tá bom? Muito obrigado a todos O que vocês precisarem de estética Higienização dos veículos Procurem a Subito Muito obrigado a todos Até logo, bom final de semana Valeu!